Como tratar varizes com plantas medicinais Eu vou falar para vocês 4 plantas que vocês podem utilizar em forma de tintura ou chá Para o tratamento das varizes Eu já fiz esse tratamento já algumas vezes E foi muito bom, tá certo? Ajuda a desinflamar, as varizes elas não somem Elas desinflamam e diminuem a dor Em casos mais avançados o correto mesmo é cirurgia, tá? Mas antes de você fazer a cirurgia, se você está sofrendo com dores Faça esse tratamento, pode fazer tintura ou pode ser feito chá Eu vou falar para vocês 4 plantas que nós utilizamos para esse tratamento As plantas que eu mais gosto, rubim, a erva macaé Eu gosto muito, ela é excelente, não deixa faltar no tratamento para as varizes A outra planta, sete sangrias Essa também é fundamental para o tratamento das varizes Nós gostamos muito das sete sangrias, do rubim E também do chapéu de couro Essas três são as principais que eu utilizo E quando tem centela asiática, também nós utilizamos nesse tratamento As quatro plantas que nós utilizamos Rubim, sete sangrias, chapéu de couro e centela asiática E nós gostamos muito do resultado Provavelmente existem muitas outras plantas, mas a que nós utilizamos E nós vimos resultados excelentes foram com estas Faz a tintura, eu acho muito mais prático E muito mais fácil de você fazer o seu tratamento em forma de tintura Mas se você preferir fazer o chá O chá você pode fazer meio litro de chá Você vai colocar meio litro de água para ferver Quando a água estiver levantando fervura Você vai colocar uma colher de sobremesa De planta seca Nessa água Uma colher de rubim Uma colher de sete sangrias Uma colher de chapéu de couro E uma colher de centela asiática Desliga o fogo Abafa, espera esfriar E toma esse chá durante o dia Se você quiser fazer tintura Eu tenho ensinado a fazer tintura É só você ir nas playlists Ou na descrição do vídeo Nos comentários E você vai ter muitas informações também Espero que você tenha gostado da informação Tenha gostado do vídeo Eu vou deixar alguns links Nos comentários Ou na descrição do vídeo Para você conhecer o nosso trabalho Vai ter um link Para você aprender a fazer tratamentos naturais Gratuitos com plantas medicinais Vai ter um link para você conhecer A nossa loja na Shopee Também vou deixar um link Para você aprender a fazer tinturas Tá bom? Fazer um curso de fitoterapia É um curso muito bom É um curso bem em conta Eu acredito que está custando Menos de 300 reais esse curso Esse curso pode levar você A se formar até mesmo Um terapeuta Tá bom? Eu quero pedir para você também Orar a Deus por mim Orar a Deus por esse projeto Orar a Deus para minha esposa Orar a Deus para a Larissa E a família dela Ora a Deus por nós Para que a gente tenha força Disposição Para continuar estudando E ensinando Gratuitamente Tá bom? Que a gente consiga levar adiante Esse trabalho Então coloca nós na oração E nós vamos orar por vocês também Todos os dias Tá bom? Use plantas medicinais Elas irão te surpreender E aí